Mônica Novaes, conta pra gente essa história. Branquinho, isso estava acontecendo na cidade de Goianápolis, aqui bem pertinho de Goiânia, e a polícia recebeu uma denúncia anônima de presença de menores nessa casa de prostituição, que funcionava sob a fachada de um bar, mas ali dentro, mulheres sendo exploradas e entre elas menores de idade. Também tinha denúncia de cárcere privado, denúncia de tráfico de drogas e não deu outra. Assim que a polícia chegou lá, encontrou essa menor, embora no caso da menor, ela estivesse ali, segundo a polícia, por livre e espontânea vontade, por ser menor, ela estava numa situação de risco, uma situação de exploração sexual. Já uma das mulheres que trabalhavam ali, assim que ela se sentiu mais segura dentro da delegacia pra prestar depoimento, ela caiu num choro compulsivo e agradeceu aos policiais por terem retirado ela daquele lugar. Ela disse que veio de Belém do Pará, estava aqui na região há mais de dois meses, e a dona desse prostíbulo, dessa casa que explorava essas mulheres, faria ameaças, não deixava ela voltar pra casa, vão criando aquelas dívidas. Então, ela se sentiu muito agradecida nessa história, e a gente vai ver a explicação dada pelo delegado que acompanha esse caso. A autoridade policial e os policiais localizaram no interior desse estabelecimento três mulheres maiores, e em um dos quartos do fundo foi, para nossa surpresa, localizada uma menor de 16 anos de idade, que estava sendo explorada e favorecida sexualmente pela proprietária do estabelecimento comercial. Transvestido de bar, mas que na verdade tratava-se de uma casa de prostituição. Todas essas mulheres foram conduzidas para a unidade policial, e após realizar uma entrevista reservada com todas elas, a menor confirmou que estava fazendo programas sexuais no interior daquele estabelecimento comercial, porém que já fazia duas semanas aproximadas que ela teria parado. E as outras mulheres confirmaram, de fato, que estavam trabalhando lá naquele interior, no estabelecimento comercial, fazendo programas sexuais. Apenas uma dessas mulheres, que nós vamos preservar a sua identidade, ao ser entrevistada reservadamente, entrou em prantos, chorou copiosamente, e agradeceu a ação policial, porque ela alegava que estava sendo mantida contra a sua vontade, ou seja, estava sendo mantida em cárcere privado há aproximadamente dois meses, cuja proprietária impedia de retornar para o seu estado de origem, que é o estado do Pará, capital Belém.